Aos 9 anos de idade, na cidade de Rondinha, aqui perto de Passfundo, ele vestiu pela primeira vez uma camiseta de atacante de um clube de futebol. Bom, depois desse momento, todo o restante da história, ou boa parte dessa história, a gente acompanhou, a gente tem prazer de receber hoje aqui no Estúdio Jardim, Sandro Sotilli, ele que tá lançando um livro, olha só, de Rondinha para o Mundo, a gente quer começar te perguntando sobre essa história, boa tarde, bem-vindo ao Café Expresso, é um prazer pra gente receber essa figuraça aqui, viu? Boa tarde, prazer todo meu, com certeza, mais uma vez aqui, e é sempre gratificante falar um pouco da minha história, da minha vida, e agora eu consegui traduzir um pouco dos fatos em um livro, um livro muito bacana, escrito por Leonardo, e que conta um pouco da minha vida, da minha infância lá de Rondinha, daquele sonho de ser jogador de futebol, a minha passagem, pra quem não sabe, eu tive três anos seminário marista, enfim. Como um estudante a padre, né? Como um seminarista, ou quem sabe um futuro padre. Isso, toda essa etapa, que foi muito legal, porque a gente aprende, na verdade, eu fiquei dos 14 aos 17, a gente aprende muita coisa boa pro segmento da vida, e eu acho que me ensinou muitas coisas que eu guardo até hoje, que talvez meus próprios pais não conseguiriam passar esses ensinamentos, enfim, essa conduta, enfim, foram momentos maravilhosos, que é contado o livro, e cada clube tem um seu capítulo à parte, aqui do Passfundo, do Gaúcho, do Mará, do Pelotas, tem depoimento do Tite, hoje treinador da seleção, que foi o meu treinador. De quem foi a ideia de escrever o livro? Na verdade, do jornalista Leonardo, eu dei uma entrevista pra ele, basicamente de uma hora, contando de um programa de rádio que ele tem, e ele falou pra mim, Sandro, por que tu não escreve um livro? Eu falei, pá, até gostaria, né, mas tem tantas histórias bacanas, e ele falou, não, eu posso tomar frente disso e colocar as ideias, preciso de mais informações, muitas informações já tenho dessa entrevista, e eu vou captar informações, fotos, enfim, e ficou muito legal. Que bacana, eu vou dar o crédito aqui então pro autor, quem ouviu as histórias do Sandro Sotili, Leonardo Cantarelli, jornalista formado pela PUC de Campinas, eu vou ler também a primeira frase que tá aqui no livro, na capa, olha só, gols, bailão, latão, idolatria e histórias do maior artilheiro do gauchão. Sotili, uma das histórias, rapidinho tu conta pra gente, talvez a mais inusitada que tá aqui no livro, que a gente possa contar aqui, nesse horário, nesse momento. Tem várias, tem várias, e uma das histórias do livro é, em Pelotas eu construí uma história muito bacana lá, com a torcida do Pelotas, e um fã lá botou o nome de um cachorro, Sandro Carlos Sotili, mas a esposa dele era do Chavante, e aí ela não queria botar o nome Sotili no cachorro, porque todo dia Sotili era em homenagem ao Pelotas, então ele colocou o nome de Sandro Carlos, então é uma história que tá aí bem bacana, bem contada, e tantas outras, tem muitas histórias aí que são contadas por ex-profissionais que trabalharam comigo, jogadores, treinadores, dirigentes de clubes, então ficou bem bacana, assim, bem legal o livro. O livro que começou a circular agora no mês de outubro, aqui no Rio Grande do Sul, de forma mais intensa. É, a gente já fez o lançamento aqui em Passo Fundo, e a gente, se alguém quiser um exemplar, na livraria Companhia da Leitura, no shopping Bela Citar, tem lá exemplares, e já passei por Pelotas, Vacaria, Garibaldi, enfim, tenho muitos fãs por esse Rio Grande, já mandamos pedidos para os Estados Unidos, Portugal, Camboriú, então tá muito legal, a internet facilita muito essa troca de informações, e graças a Deus, e contatos, isso é o que é bom. Pois é, por falar em internet, você foi o primeiro influenciador digital, eu acho que aqui do interior do Rio Grande do Sul, antes da gente entender o que é isso, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho nas redes sociais. É verdade, eu nunca imaginei depois que eu parasse de jogar futebol, eu aparecesse essa oportunidade, né? Na verdade, foi criado o perfil Sandro Sotir através de um fã, que queria falar sobre futebol gaúcho, mas se ele falasse com o nome dele, que é Bruno, com certeza não teria a audiência que teria hoje. Mas se passasse por mim, como o Sandro Sotir, o governador do gauchão, que gostava do bailão, que gostava da nossa lida campeira, do nosso interior mesmo, seria muito mais fácil. E foi aí que ele criou o perfil do Sandro Sotir, e hoje é uma audiência, foi o primeiro. São quase 400 mil seguidores. É, no Instagram nós temos quase 800 mil também no Facebook, tem 500 e poucos mil no Twitter. E é bom porque a gente fala muito do futebol, das coisas nossas, porque o povo gaúcho é muito bairrista, né? Gosta de valorizar o que é nosso. Então não é só aqui no Rio Grande do Sul. Fora daqui é muito mais, né? Eles gostam de ouvir aquela rasante quero-quero, o campo cheio de roseta, enfim, essas coisas aí que só nós aqui do interior a gente tem, né? Tem esses lemas aí que o pessoal adora muito essas coisas do interior. Por falar em Rio Grande do Sul, me dá aí tua opinião com relação ao Grêmio, depois da derrota de ontem, cai ou não cai? Por gentileza, Sandro. Ah, eu acho que depois de ontem, eu acho que tá jogando futebol de segunda divisão. Eu acho que tem futebol, tem bons jogadores, mas tem vezes que a equipe toda não tá funcionando, né? O Grêmio tá fazendo muita força pra jogar futebol. E futebol é mais alegria, mais facilício. Enfim, o Grêmio tá fazendo aquela força que a gente não... Eu acho que ainda não cai, mas tá jogando futebol de segunda divisão. Então esses três próximos jogos aí vão ser fundamentais. Tem o Palmeiras, Atlético Mineiro e o Internacional. Então eu acho que vai ser difícil, mas pelo futebol que tá apresentando, eu acho que vai ser tri-rebaixado. Olha, vou falar também do Colorado, né? Pra que os torcedores aí não se sintam em desvantagem. Então eu quero te perguntar, tu acha que o Inter consegue uma vaga direta aí na Libertadores? Tem condições? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Inter tá jogando futebol bom pra entrar a Libertadores. Os adversários deles que estão ali pra cima, brincando, disputando a Libertadores, eu acho que provavelmente Flamengo, o Palmeiras vai ganhar a Copa do Brasil, então vai abrir mais vaga e eu acho que o Inter consegue uma vaga direta pra Libertadores. Sotili, amanhã o Tinga vai estar em Passo Fundo por conta de uma reunião almoço. A gente sabe de toda a trajetória dele no futebol e também no aspecto social. Esse é um legado importante também, que o jogador, que o ex-jogador acaba deixando um olhar social sobre a sua cidade, sobre a sua região, de alguma forma poder ajudar as pessoas também com a tua arte, com o teu futebol. É verdade, Thaís, a gente fez, nesse momento de pandemia, a gente fez muitas lives usando as redes sociais, o meu nome, e a gente ajudou muitas pessoas, assim, diretamente, às vezes uma pessoa, as outras vezes com arrecadação de alimentos, outras conseguindo cadeiras de rodas, enfim, sei lá, fiz mais de 20 lives por aí, todas elas com cunho social. Então foi muito legal essa... Foi uma coisa que a gente aprendeu também nessa pandemia, né, que esses momentos mais complicados está mais próximo a ajudar as pessoas. Então foi muito legal. Além da gente levar a cultura gaúcha, principalmente a gaúchesca e da bandinha, que eu gosto bastante, a gente sempre fez muitas ações legais. E o Tinga tem um projeto muito bacana lá em Porto Alegre, é um exemplo de pessoa, e eu acho que tem que dar os parabéns. com essas pessoas que usam o próprio nome, emprestam o seu nome, para ajudar as pessoas. E eu, quando eu posso, faço, e o Tinga é um exemplo vivo disso também. Última pergunta, e nem é minha. Os colegas aqui querem saber, e aí eu vou aqui te perguntar, quem foi o zagueiro na história do teu futebol que mais te marcou? Conta aí, Sotili. Não, eu acho que tem vários zagueiros, né, joguei contra vários, o Índio do Inter, o Gamarra do Inter, mas eu sou mais daquele zagueiro do interior, né, porque a minha história foi muito do interior, né, o jogador mais raiz, né, aquele, o Aladio, o Aladio é um zagueiro típico do interior, né, que quando o cara dominava a bola, ele já chegava dando aquela juntada, como se diz, né, jogava na tela, modo de dizer, né, mas sempre na bola. Então foi um zagueiro assim, aqueles zagueiros que a gente fala raiz, né, que é um zagueiro que dava o chutão para cima, enfim, que dava aquela chegada no centroavante. Esses foram os zagueiros que me judiaram bastante, como dizem, durante a minha vida como jogador. Tá certo, Sotili, obrigada pela conversa aqui, sucesso para você e parabéns pela história que está escrita no livro e pela história que você escreve todos os dias aqui, em todo o Rio Grande do Sul. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos e quem gostaria de adquirir o livro está na Companhia da Leitura, no Bela Citar. Um abraço. Tá certo, obrigada. Aqui, ó, Sandro Sotili, De Rondinha para o Mundo. Esse é o título da obra que está sendo lançada. A gente volta agora para o estúdio da rádio. É contigo, Cris. A gente volta agora para o estúdio da Rondinha para o estúdio da Rondinha para o estúdio da Rondinha para o estúdio da Rondinha. A gente volta agora para o estúdio da Rondinha.